Aí! Eu falei que é a mente, ó Eu até meio cungado Na hora que eu estiver mexendo lá nervoso Se eu estiver metendo o rei, não grita comigo não Corresponde Bate, então? É? Não, eu vou voltar Comendo a caixa de parida Mas tá tudo Um separado da outra Aí! Agora foi Aí! 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 Tá bom, tá bom Vai Roberto, pode daí Vamos ver se a gente tá Vai deixar a camarada ali Aí! 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 Aí!